Gente, nós vamos falando agora de um caso aí, é muito, que requer muita atenção, que é a questão dos escorpiões, né? Atenção, viu gente? Três Lagoas registrou neste ano 248 casos de picadas de escorpião. Olha só, 248 casos de picadas de escorpiões foram registradas somente neste ano aqui em Três Lagoas. O número é maior que o total de casos registrados em todo o ano passado. O Departamento de Vigilância e Saúde de Três Lagoas registrou neste ano 248 notificações de picadas de escorpiões. Antes mesmo de encerrar dezembro, o número de picadas em 2022 já é maior do que o total de notificações registradas no ano passado, quando 113 casos foram registrados. Em 2020, foram 113. Em 2019, 104. E segundo o veterinário do Centro de Controle de Zonós de Três Lagoas, Hugo Nogueira, nessa época do ano, aumenta o número de escorpiões. Esse período do ano realmente aumenta o número de escorpiões, né? O período chuvoso, o período de chuva, calor, eles começam a desalojar, né? Principalmente por causa do aumento do número de baratas, que é o alimento principal deles. E aí é onde a gente vê esse maior índice de escorpiões. O escorpião amarelo é o que tem sido encontrado com maior frequência na cidade. Geralmente é o titucerulatus, que é aquele amarelinho, é um dos mais venenosos que tem. Vocês já registraram muitas ocorrências envolvendo escorpiões picadas esse ano? Sim, tem bastante casos, sim. Segundo o veterinário, é preciso criar uma barreira para evitar que esses escorpiões cheguem às residências. Criar uma barreira, né, para evitar que esse escorpião, ele chegue até a residência, né? Um dos principais, o controle químico não é tão eficaz nos escorpiões, tá? Então, assim, é evitar mesmo que ele chegue até a residência. E de que maneira as pessoas devem fazer isso? Principalmente pelos ralos, tá? Ralos do banheiro e ralo da cozinha, tá? Tomou banho, fecha o ralo, não deixa aberto somente na hora do banho, e aí depois fechar os ralos e na parte, os ralinhos externos, colocar a telinha para evitar. Fazer a limpeza, a manutenção dessas telinhas para não acumular muito resíduo também. Ambiente como esse daqui, cheio de lixo, sujeira e madeira, serve como esconderijo para os escorpiões. É, principalmente tijolos, é, é, pedaço de galhos, né, é, casca de pau, é, evitar que, é, junte até mesmo substratos, né, e evitar dessa forma que o escorpião fique alojado ali no período do dia e durante a noite ele sai. Então, ele fica alojado ali, muito cuidado também com os sapatos, né, evitar quando for fazer, é, colocar os sapatos, bater bastante para evitar que cause um acidente, assim, roupas também, é, em caso de ocorrência de escorpião dentro da, da residência também, os lençóis não deixar ficar relando no chão, que aí ele pode subir, né, e aí subir, ficar em um travesseiro, a pessoa deita ali, é onde ocorre o acidente. Em casos de picada, o veterinário dá a dica. Imediatamente procurar um centro de saúde mais próximo, tá, e ali o médico vai avaliar qual que é a situação e tomar as providências necessárias. Geralmente tem um soro. É, tem um soro aí, é, caso use ou não, dependendo do tipo, da gravidade de cada paciente.